Aonde um? Tomasse! Aonde um? Não знаете, não... Aonde um? Aonde um? Aonde um? Aonde um? Aonde um? Tchau, tchau... Pega! 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 Lento demais! Seiya! Aída começa! Pega por Nornado! Que curioso desse tipo! Há um de dois! O Master! Seiya! 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 Ah! Ah! Ai-ya! Ah! 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 Ainda começa! Fora do meu caminho, seu otário! Queda por tornado! Vitorioso o decidido. Já chega? Um pequeno deslize pode te prejudicar. Lembre-se disso.